Olá carinhos, mais uma vez estou aqui para trabalhar com vocês o componente curricular língua espanhola no nosso projeto pré-ENEM. Eu sou a professora Elisada Fontoura Toledo, tenho como curadora a professora Ana Paula Pires e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse idioma que é tão importante dentro da nossa sociedade e também dentro do ENEM. Na aula anterior nós trabalhamos um pouquinho sobre a cultura hispano-americana, falamos alguns traços sobre festas, sobre ritmos, falamos também sobre gastronomia, porque são temas importantes dentro dos textos que são trazidos nas questões do ENEM. E hoje, gente, eu fiquei de conversar com vocês sobre a literatura, sobre a literatura hispana. Pensei um pouco, pensei em trazer os nomes dos autores principais ou os mais conhecidos dentro da literatura dos países da Hispano-América. Entretanto, achei por bem, em vez disso, trabalhar com vocês alguns temas que foram trazidos através de textos literários dentro das últimas aplicações. Peguei um texto de cada ano, dos últimos dez anos, e aí nós vamos, então, fazer um passeio através desses textos para descobrirmos os temas e a relevância desses temas dentro do ENEM, certo? E a relevância também da literatura. Conheceremos, sim, alguns escritores, mas seria interessante você fazer uma pesquisa, principalmente buscando os escritores do boom literário hispano-americano, ou melhor falando, latino-americano, uma vez que há também escritores brasileiros dentro desse boom literário, que são escritores da década de 60 e da década de 70, que se tornaram conhecidos mundialmente e que hoje são ícones da literatura. Nós teremos aí Pablo Neruda, nós teremos também Isabel Allende, entre outros escritores que são importantes que você, então, conheça, certo? Seguimos. Vamos começar lembrando a competência 2, que é a competência do nosso componente. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à informação e às outras culturas e grupos sociais. No decorrer de nossas aulas, nós trouxemos assuntos referentes tanto ao componente, a gramatical, a parte gramatical da língua espanhola, mas também enfatizamos a importância de você pesquisar cultura, atualidade, história, personalidade, as variedades linguísticas, a diversidade cultural que existe nesses países. Uma vez que a língua espanhola oficialmente faz parte de 21 países, como já falamos lá na nossa primeira aula. Falamos também sobre a influência de outros idiomas dentro da língua espanhola, certo? E, logicamente, o espanhol acaba também influenciando outros idiomas. Já tratamos disso na primeira e segunda aula dos nossos encontros aqui no pré-ENEM. Hoje, então, nós vamos falar assim, qual é o foco principal do ENEM? O foco principal parte da interpretação textual. Então, o ENEM, não só na língua espanhola, ele utiliza a interpretação textual como maneira, como ferramenta para perceber se o aluno está realmente sendo competente, conhece a língua, sabe utilizar a língua estrangeira como instrumento para informação, como instrumento de acesso às culturas e aos grupos sociais, certo? E o texto literário traz, então, essa possibilidade. Mas por que, gente, o ENEM recorre tanto ao texto literário? Nas últimas aplicações, foram mais do que 30 questões relacionadas diretamente ao texto literário. Mas por que ele recorre tanto a esse texto? Porque ele exige um conhecimento que vai além da gramática e do simples vocabulário. Para você interpretar um texto literário, não basta você saber as características gramaticais, ou apenas vocabulário, mas você tem que trazer para um contexto. Você precisa interpretar esse contexto, conhecer o contexto presente nesse texto. Contribui para a formação do leitor, trata de diferentes temas, culturas, amplia o conhecimento referente à cultura, à história, à própria literatura hispânica. Vale falar aqui, gente, a literatura hispano-americana. Quando se trata de texto literário dentro do ENEM, na língua espanhola, o ENEM utiliza muito a literatura hispano-americana. Por quê? Porque a maioria desses escritores, os escritores hispanos-americanos, eles são escritores que gostam de trazer para dentro da sua obra a realidade dos seus países. Então, eles denunciam, eles criticam, tanto fatos atuais como fatos históricos. Seguimos. Vejamos alguns dos temas presentes nas aplicações anteriores do ENEM, através da literatura hispânica. Nós temos aqui, nós não vamos ler todos os textos, alguns a gente já conhece de outras aulas, mas o foco nosso está no tema trazido. Nós temos aqui, do ano 2021, esse texto Amuleto, de Roberto Bolanho, que vai falar justamente da variedade linguística. Lembra que nós conversamos sobre a variedade linguística, que pode ser percebida através de vocabulários diferentes, vocábulos diferentes, de um país para o outro, mesmo falando língua espanhola. Como também pode ser relacionado à pronúncia. Nesse texto, o autor fala justamente sobre as pronúncias diferenciadas que existem entre o espanhol da Espanha e, no caso aqui, o espanhol da Uruguaia. A Uruguaia, a Uruguaia, a nossa personagem desse texto, ela analisa as diferenças do espanhol da Espanha relacionado ao seu próprio espanhol. Então, gente, para que você consiga compreender esse texto, chegar à interpretação textual, que é o que o Enem está pedindo para o aluno, você precisa também entender que esse idioma é diferente de país para país, é diferente de região para região, é o mesmo idioma com traços diferentes, porque acaba trazendo, muitas vezes, influência dos povos que já existiam nessas regiões ou nesses países. É necessário que você também compreenda que essa variedade linguística pode trazer facilidades ou até mesmo dificuldades, uma vez que nós teremos aí falsos amigos, como já conversamos nas aulas anteriores, palavras que possuem um sentido, um significado, ou é, de uma certa forma, num país, de uma forma diferente em outro país. Por exemplo, a palavra falda, que significa saia, na maioria dos países, no país Paraguai, que também fala a língua espanhola, se chama polieira. Então, tem aí as variações que vão surgindo. E esse é um tema muito recorrente e muito explorado dentro do Enem. Então, fique de olho nas variações linguísticas, fique de olho nos falsos amigos. Nessa música, Pablo Pueblo, de Rubem Blades, nós vamos ter, gente, a representação do indivíduo Pablo, que está retornando do trabalho, ele chega na sua casa e ele encontra pelas paredes de sua casa, ainda colado cartazes políticos da última eleição ou algo assim. E ele traz, então, um desapontamento, porque ele fala assim, chega ao saguão, volta a ver nas paredes as velhas papeletas, ou os velhos papéis, os velhos cartazes, que prometiam futuros nas disputas políticas ou politiqueiras. A sua cara, em sua cara, em seu rosto, se desenha a decepção da espera. Ou seja, como acontece nos países hispano-americanos aqui, não somente nos hispanos-americanos, mas que acontece de que, durante a política, vai lá, o político promete que vai sanar as dificuldades, que vai sanar os problemas sociais, vai investir na educação, vai investir na saúde, e vai trazer transformação para o país. E a gente sabe que esses problemas, educação, saúde, segurança, são problemas que estão presentes em todos os países aqui da América Latina e da Hispano-América. E essas promessas não se cumprem. Então, aqui, o nosso escritor, ele vai justamente trazer uma crítica em relação a essa conduta. Lembrando também que ele traz, então, como tema, dentro do seu texto, a política, a sociedade, o indivíduo. Que esse indivíduo, Pablo, o povo, não é um só, mas representa todo um povo. Certo? E trazendo esse tema, através de uma música, vale lembrar que a música é um tipo de texto muito utilizado dentro do Enem, e que também traz outros temas. Temas sociais, traz temas sobre economia, sobre relações e assim por diante. Por isso, há a importância também de se conhecer a música em outros idiomas. Há importância de se conhecer a música na língua inglesa, a música na língua espanhola e os temas que estão sendo tratados dentro delas. Outro tema cultural que acaba sendo tratado dentro dos textos literários, das músicas, das poesias, muitas vezes é a gastronomia. Mas não é simplesmente para trazer um prato e falar sobre aquele prato e simples. Não. Aqui, no ano de 2019, nós temos esse texto, Empanada, que vocês já viram também, com certeza, mas que não quer simplesmente falar da empanada. Empanada, se é coerda, lembre que empanada é um pastel, é um tipo de pastel. Não quer simplesmente falar do pastel em si, mas o pastel como elemento cultural. A empanada, no caso, a empanada chilena, que ele descreve de forma poética aqui, falando que onde existe empanada, não existe fome, onde existe empanada tem aquele desejo, ao ouvir a palavra empanada tem o desejo de comê-la. Certo? Quando ele está trazendo esse tema empanada para dentro da sua poesia, na realidade está valorizando a culinária hispânica. A empanada, gente, não se tem certo uma origem, da onde, porque alguns dizem que, da onde ela veio, né? Alguns dizem que é dos árabes, outros do próprio espanhol, outros, a Colômbia afirma que é da cultura espanhola, misturado com a cultura africana, não se tem a origem. Mas o fato é que empanada é um prato típico hispânico, ou reconhecido hoje na América como prato típico hispânico, porque na maioria dos países da América Latina, vou falar latina porque, nesse caso, inclui até o Brasil, nós temos esse prato. E ele é um prato muito popular. Mas nós temos a empanada argentina, a empanada mexicana, venezolana, colombiana, uruguaia. Então, está muito forte esse prato dentro da cultura hispânica, dentro da culinária hispânica. E não é só esse prato que você deve pesquisar. Existem outros. Na nossa aula passada, nós citamos alguns, até alguns que são curiosos, como o cui peruano, que é o hamster, como nós comentamos, o hamster que é assado, é frito e é servido lá como prato típico. Culturas diferenciadas trazem culinárias diferenciadas também. Aqui, gente, como eu estava comentando, a importância de sabermos, sim, e de conhecermos, sim, a culinária dos países hispanos, na questão anterior, empanada, o foco foi a culinária. Mas, às vezes, gente, nós vamos encontrar dentro do texto termos culinários ou nomes de pratos que são próprios de determinado país e que, se você não conhece, pode comprometer o teu entendimento, pode comprometer a interpretação textual para chegar à resposta ao que o Enem está pedindo para você. Nós temos, por exemplo, ali, o título dessa questão, chambandongo, chambandongo. É um tipo, gente, de lasanha que é feita com tortilhas. A tortilha é aquela massa que é parecida com a nossa massa da panqueca, um pouquinho mais firme. E nós temos também, chicharron, chicharron, é algo muito parecido com o nosso torresmo. Só que chama atenção para vocês também que nós temos que prestar, compreender que, às vezes, não é o significado literal da palavra, porque chicharron é torresmo, mas ele está aqui dentro dessa questão, dentro de uma frase, ojalá que a rosaura la boca se leiciera te chicharron. Ou seja, ojalá, tomara, que para a rosaura a boca se faça torresmo. Como assim, professor? Isso aí não tem uma lógica. Por que não tem lógica, gente? Porque la boca se leiciera te chicharron é um dito, é uma expressão idiomática. Então, olha agora, dentro do texto, explorando, explorando, entre aspas, um prato culinário, nós temos aí uma expressão idiomática. E essa expressão, o significado é tomara, tomara, que não se cumpra o que o rosaura acabou de falar. certo? E aqui, então, esse texto vai trazer sobre um momento de fúria, um momento de briga entre as irmãs aqui, entre a fala das irmãs, e traz também, explora outra expressão idiomática, como água para chocolate, que o aluno precisa ter um conhecimento cultural também para resolver interpretar. porque o que significa como água para chocolate? Nós, aqui no Brasil, a gente faz o chocolate quente de que forma? A gente utiliza o leite, o leite quente para fazer o chocolate quente. No México, não. No México, o chocolate quente é feito com a água, a água fervente. Então, quando você utiliza como água para chocolate, que é justamente o nome da obra de Laura Esquivel, escritora mexicana, quando nós utilizamos esse termo, significa assim, que a pessoa está furiosa, que a pessoa está irada. Para compreender isso, nós teremos, então, que conhecer um pouquinho da cultura, um pouquinho em relação da cultura, no caso, ainda dentro da cultura gastronômica. O texto trata de emoções, estado de espírito, sentimento, relações humanas. Tema também muito presente dentro das questões do Enem. Fala também, gente, em 2017, nós temos uma questão que traz a situação do imigrante. 2016, 2017, nós temos aqui no Brasil mesmo, chegando muitos imigrantes haitianos. O texto fala do imigrante mexicano dentro dos Estados Unidos. O texto fala de um pai que está preocupado porque seus filhos não falam mais a sua língua, seus filhos esqueceram o México, seus filhos estão perdendo as características de mexicano e pensando como americano. Olha tudo isso que esse texto traz. a valorização do americano, a desvalorização do que é latino, a necessidade de sair da sua terra em busca de uma vida melhor, em busca do sonho americano, mas a que preço? Certo? E como é a acolhida desse imigrante nos Estados Unidos? E trazendo para a nossa realidade do Brasil, como é a acolhida do imigrante aqui no Brasil? Nós temos dois viés, pode ser, depende se esse imigrante é europeu ou esse imigrante é venezuelano ou oitiano ou africano. Há algumas reflexões que a gente pode levantar também. Canção com todos de Mercedes Sousa esteve presente em 2016, fala da América Latina, durante todo o texto vai citar os países da América Latina e vai trazer, canta comigo, canta, irmão americano, vai trazer um chamamento para uma unificação, não política, mas uma unificação na valorização cultural, uma integração entre os povos da América Latina, um traço muito importante dentro da obra de Mercedes Sousa. como tem a desvalorização, desvalorização da América Latina que ocorre através dos olhos do europeu e através dos olhos do norte-americano, há uma necessidade de que o próprio latino-americano então agora se una, solte sua voz, solte seu grito e valorize a sua cultura, se valorize para que se torne também valorizado pelo outro, certo? Nós poderíamos entrar aqui no contexto de colonizado, colonizador e etc., mas devido ao tempo basta deixar essa mensagem, é preciso valorizar as culturas dos países hispano-americanos, dos países latinos-americanos e essa valorização deve sim partir de nós que somos latinos. Cânia, 2015, El negro junto ao canaveral, El yanque sobre el canaveral, La tierra bajo el canaveral, Sangre que se nos va. Já trabalhamos em uma aula anterior essa questão, mas eu fiz, eu trouxe aqui, por quê, gente? Porque esse, o Enem, como é que o Enem cobrou essa questão? Ele buscou a integração entre conhecimentos literários históricos e gramaticais. Por que literário? Porque a análise que o Enem vai fazer em cima dessa questão é uma análise metafórica que trata justamente de elementos gramaticais, porque ele utiliza as preposições presentes ali dentro do texto, históricos, por quê? Para eu conseguir interpretar esse texto, eu tenho que conhecer a história do cultivo da cana-do-açúcar, do escravo que estava lá junto ao canavial, dando seu sangue, esse sangue indo para a terra e o Yankee lucrando com isso. Aqui, em 2014, temos El Robo, que fala do tempo efêmero, da fugacidade do tempo. Esse texto fala assim, as crianças têm todo o tempo do mundo, mas para o adulto o tempo passa tão rápido e é como se algum ladrão oculto estivesse roubando a minha vida, o eu lírico fala. E é o que nós, adultos, sentimos, passa tão rápido, estamos fazendo o quê da nossa vida? O que significado estamos tendo ou estamos dando a nossa existência? Certo? Em 2013 e 2012, como vocês vão ver, nós teremos temas bem interligados, porque em 2013 traz um texto que fala de Hernan Cortes, que fala de Malintin, que é uma índia que foi escrava, amante, intérprete de Hernan Cortes e que, devido ao seu afeto, talvez, com Hernan Cortes, propicia o fim do império de Montezuma, que é um rei que era tido como um deus. Então, nós vamos ter aí as personalidades históricas, a importância de conhecer a história da colonização dos países hispano-americanos. Aqui é só um exemplo, mas nós temos aí a necessidade de conhecer a história, conhecer quem foi Hernan Cortes, conhecer qual foi seu papel dentro dessa colonização. E, por último, com o texto, um trecho do texto Las Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, nós teremos, escritor uruguai, nós teremos aí a colonização em si da América Latina e uma crítica falando assim, que nós, da América Latina, todos os países da América Latina, na verdade, enriquecemos o outro com os nossos bens, desde o início da história, desde a colonização até os dias atuais. Nós continuamos fazendo a nossa pobreza para enriquecer o outro, em vez de fazermos a nossa riqueza. Certo? Pontos indispensáveis para que você consiga a sua aprovação, domínio da interpretação textual, conhecimento do vocabulário, tanto na língua materna quanto nas línguas estrangeiras, conhecimento de mundo que você consegue através da leitura, através de ouvir música, através de assistir filmes, conhecimentos culturais, históricos, atualidades e literários e o teu comprometimento. Você precisa, sim, se dedicar. Mas se você está até aqui conosco, é porque você já está cumprindo esta parte. Certo? Teríamos ainda o texto Obituário que fala do enterro de um guatemalteco, alguém que nasceu em Guatemala e que tudo que ele traz, ele... tudo que tem nele, no caso, a roupa, o caixão, os pregos, tudo, tudo que ocorre nesse enterro vem dos Estados Unidos. Mesmo ele tendo um país tão rico quanto Guatemala. Fala, então, da supervalorização do estrangeiro, supervalorização dos Estados Unidos e a desvalorização. E a dependência que nós, a América Latina, temos dos produtos desses estrangeiros. Eu agradeço a vocês e espero ter contribuído para que você consiga a sua aprovação. Partiu? Passar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto